É, roubando de forgado, ficar querendo também regurar a mamadeira Olá rapazes, pois é Olá rapazes, olá rapazes Parei pra ele assim, seu forgado, só me dá um gole dessa mamadeira aí Eu não vou dar gole pra você nenhum Aí eu falei, então passa Cara, que bebê que é esse? Aí eu falei, aí, aí eu falei pra ele, então tá suave seu pilanta A hora que não tiver mais aí, não sou a mochila, aí não vem falar que fui eu